Vamos vir aqui para um tema sobre segurança jurídica. O STF derrubou a liminar do ministro Edson Fachin, que permitia a retomada da demarcação de terras indígenas, no caso, lá no Paraná. E a decisão do Supremo, ela deixa claro que o que está valendo, na verdade, há uma sinalização de que a lei do marco temporal, aprovada pelo Congresso Nacional ano passado, sim está valendo e precisa ser obedecida. Para a gente falar sobre a repercussão dessa decisão do Supremo, nós vamos agora ao vivo com o Klaus Kühnen, que é gerente do Departamento Jurídico da FAEP. Klaus, obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos a perguntar, que bom que o Supremo entendeu assim, não é verdade? Boa tarde, Valdendo. Eu agradeço a participação e sempre estamos à disposição aqui. De fato, foi muito importante essa decisão do Supremo, porque ele traz um pouco de tranquilidade para o campo. Nós sabemos as dificuldades que o produtor rural passa no dia a dia, seja com sol ou a falta dele, seja com chuva ou a falta dela, e isso já é preocupação demais. E esse clima que estava acontecendo nos últimos dias, em especial foi no final do ano de dezembro e início de janeiro, com algumas invasões de algumas áreas produtoras no oeste, região de Guaíra até a Rocha, mais do que nunca trouxe uma preocupação para os produtores rurais. E felizmente, como você disse, os ministros do STF entenderam por bem que existe uma lei, nós temos que respeitar a lei, estamos falando do direito de propriedade que deve ser observado. A lei está sendo contestada no próprio Supremo, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Há ações que buscam dizer que há a constitucionalidade, como a Federação da Agricultura, a CNA, existem partidos ligados ao governo que querem derrubar a lei aprovada pelo Congresso com ampla maioria. Então, ainda haverá uma disputa ainda no tribunal. O Supremo terá a oportunidade de dizer se a lei é ou não constitucional. Exatamente, exatamente. Nós temos aí, nesse instante, Pairon sobre a discussão da lei 14.701 de 2023. É importante que a gente traga aqui, para quem está nos acompanhando, essa lei, todo mundo acompanhou, foi vetada pelo presidente Lula, mas o presidente do Senado, o senador Pacheco, ele sancionou, ele publicou a lei 14.701, que foi com votação expressiva por parte dos deputados federais e do Senado Federal. São objetos aí, temos duas adins, é a ação direta de inconstitucionalidade e uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade que discutem aí sobre essa lei. Agora, é importante a gente trazer aqui, acima de qualquer discussão. Enquanto nenhuma dessas situações, tanto a DIN quanto a ADC, forem julgadas pelo próprio Supremo, nós temos que respeitar a lei que está em pleno vigor. No caso, a lei 14.701, a lei do marco temporal. Vamos deixar o nosso telespectador informado sobre o que acontece no Paraná. Guaira e Terra Roxa são municípios que ficam próximos da fronteira com o Paraguai. Do outro lado da fronteira, no Paraguai, tem indígenas que atravessam para cá, para o lado do Brasil, se registram como indígenas nacionais para poder ganhar benefícios e também reivindicar terras. Esse é um problema sério com relação à demarcação em faixa de fronteira, não é mesmo? Exato. É um problema até que nós estamos levando a todos os canais e todos os debates que estamos participando que essa situação tem a ver, inclusive, com a questão de soberania nacional. Porque a partir do momento que Paraguaios, e isso foi relatado na audiência pública que nós participamos lá em Guaíra, também recentemente em Brasília, uma audiência promovida pelo senador Sérgio Moro, na qual foi relatado pelo prefeito e por outras autoridades, prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, que são inúmeros os casos de paraguaios, cidadãos paraguaios, que estão vindo para o Brasil, tirando a certificação indígena, o RANI, e a partir daí estão requerendo direitos como se cidadãos indígenas fossem. Então é uma situação que nós temos que acompanhar de perto e que o próprio governo federal, porque, como eu disse e repito, é questão de soberania nacional e nós não podemos descuidar dessa situação aí, não. E não é terra de ninguém, é terra de colonos que foram atraídos por títulos ou oferecidos pelo governo do Estado ou pelo próprio governo federal, adquiriram esses títulos cujas famílias estão lá, algumas há mais de um século, e que ali tiveram filhos, netos, desenvolvem atividades agropecuárias há décadas e que estavam sendo ameaçados para deixar as terras. Essa questão que você trouxe agora, Valdena, é de suma importância para que todos que estamos acompanhando não tenham dúvidas sobre a real situação ali que está acontecendo em Guaíra, até a Rocha, na região. Porque realmente são produtores com uma cadeia dominial de muitos anos. Se não são os proprietários herdeiros que seus pais transmitiram para eles, eles adquiriram essas áreas de outros proprietários. Estamos falando aí de propriedades com mais de 30, 40, 50, 60 anos. Uma região altamente produtiva no oeste do Paraná e que isso não pode simplesmente, por uma invasão, que os indígenas queiram requerer esses imóveis. Então, isso tem a ver realmente com a questão de direito de propriedade e isso para nós é muito caro. O produtor rural está produzindo, contribuindo com balança comercial aqui do país, então isso simplesmente não pode ser deixado de lado. Para só explicar também, para quem está nos acompanhando, Klaus, o Supremo já finalizou esse julgamento que a gente falou que formou a maioria. Já está concluído com relação a essa eliminada, o ministro Fachin? Especificamente nesse caso, sim. Nós temos aqui que destacar que essa ação de cobrança, desculpa, ação civil originária, ACO 3555, ela foi proposta pelo Ministério Público Federal em face da União e da Itaipu Binacional. Qual era o objetivo central desta ACO? Ela tratava de eventuais reparações por parte da Itaipu e da União, quando do alagamento da usina hidrelétrica de Itaipu, para a comunidade indígena. Este era o objeto daquela ação, e é esse objeto. Infelizmente, foi atravessada uma liminar, uma petição, por parte das comunidades indígenas, e o ministro Fachin deu aquela liminar. Essa liminar, portanto, foi agora derrubada por 9 a 2, foi ampla maioria dos ministros do STF, deixando claro que a ACO não tinha nenhuma relação com a discussão fundiária, portanto, a ACO continua a ação civil originária, ela vai ter o seu curso normal, no que diz respeito à negociação que está havendo pela Itaipu, com o Ministério Público Federal e demais entidades da União, e a discussão fundiária sai desse cenário. Então, isso é muito importante a gente destacar aqui. Certamente, agora, sob a luz, sobre o foco da nova lei aprovada pelo Congresso Nacional. Não podemos fugir desse escopo. Klaus Kühnein, que é gerente do Departamento Jurídico da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em parceria com o nosso Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Valdene. Digo sempre, estamos à disposição aqui para esclarecer o seu público. A FAEP e o Senar têm o maior interesse que o produtor rural continue produzindo com muita tranquilidade e com segurança jurídica. e com segurança jurídica. Obrigado.